Foi aberta nesta segunda-feira na Escola Municipal Ativa Integral Chico Xavier, no Jardim Oceania. A formação, a semana inicial de formação das novas equipes é mais. O prefeito Cícero Lucena participou dessa solenidade ao lado da Secretária de Educação América de Castro. Uma participação de profissionais das novas equipes, das 11 é mais aqui da cidade de João Pessoa. Nossas escolas que são ativas em tempo integral com a educação cada vez mais aprimorada para os alunos da rede de ensino. Com professores, gestores e funcionários todos com cursos de formação a exemplo desse que estamos fazendo. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Com a fé que eu tenho em Deus, com a vontade e alegria de fazer o bem, nós vamos conseguir cada vez mais transformar a educação de João Pessoa de forma verdadeira e honesta como instrumento de poder ter uma esperança num futuro melhor. Esse projeto, essa metodologia deu certo em várias capitais. Aqui João Pessoa também está dando certo. A gente começou com 10 unidades. Esse ano a gente está trazendo somativa de mais 11 unidades, aumentando o número de alunos, cerca de 3 mil alunos a mais, nessa metodologia de escola de tempo integral, para que a gente possa trazer os meninos para a melhor aprendizagem. Dividimos a formação inicial em 8 salas e trouxemos os princípios educativos para essas 8 salas. A gente trabalha esses princípios a partir do protagonismo, 4 pilares de educação, o olhar interdimensional que precise e que é necessário para o estudante, a pedagogia da presença, a gente zela muito pela pedagogia da presença, experimentação e além também da ludicidade. A expectativa é a melhor possível, porque a gente está aqui para participar dessa informação e uma informação demais vai ser muito importante para que a gente possa iniciar o nosso trabalho juntamente na escola. Vai ser a semana toda de trabalho, de troca de experiência, então a gente vai estar aprendendo um pouquinho desse novo modelo da escola da escolha, aprender sobre protagonismo, projeto de vida, as eletivas e a gente está com o pessoal do ICE para estar passando, trocando essa informação com a gente.